oi pessoal tudo bem com vocês hoje a gente vai fazer um vídeo diferente um vídeo engraçado é um vídeo que todo mundo estava fazendo já acho que até saiu de moda mas eu não quero nem saber eu quero fazer mesmo assim que eu tô com fome e esse vídeo vai matar minha fome a gente vai no drive-thru do burger king talvez do mcdonalds tacobell e starbucks não reparem que hoje eu tô com meu olho machucado o meu canal lacrimal está entupido está doendo glitter aonde é que eu nasci para brilhar a gente deixa prestar atenção para não bater no carro da frente bom então agora como como eu falei no princípio do vídeo nós vamos no drive-thru pedir uma comida surpresa que a gente ainda não sabe o que vai ser espero que seja bastante coisa que eu tô com fome é um challenge gente não deu certo no burger king porque a mulher foi bem grossa e falou que não sabia qual era a ordem da pessoa da frente e foi grosseira com a gente não sabe brincar talvez o mcdonalds a atendente seja mais amável e mais mesmo preferindo burguer king mas temos uma melhor experiência com pessoas lá eu também prefiro o lanche burguer king é mais gostoso e o do mc é muito pequeno confessa que vocês acham legal a gente acha legal e vergonhoso mas a gente vai acostumando né o primeiro é sempre um pouco vergonhoso bom eu deixei as meninas três dias sem comer para a gente vir fazer o challenge dia de comer porcaria é hoje de encher o bucho de porcaria eu espero que essa moça de agora seja bem amável vai ser vai ser já sei tem uma ideia para a gente não ficar com fome eu quero a ordem dos três primeiro carro que estão na frente nós queremos dar o mesmo ordem da pessoa que a gente virou o bucho de porcaria nós queremos dar o mesmo ordem da pessoa que a gente virou o bucho de porcaria não fale por favor ok, foi legal é tudo viu certo, ela não falou gente, ela não falou vai para o presente que legal, essa foi, não foi assim amável mas pelo menos ela não falou eu esqueci, na hora dos nervos, eu esqueci não, eu sei não, você tinha a pessoa na frente sim na hora dos nervos 5h não, é 35h obrigado obrigado obrigado, você é muito amável você também, tenha um bom dia hã, eu sei oi, hã oi, hã oi, oi, oi não, oi, oi, oi oi, oi, oi eu pensava que ela saia da dor Eu já me assustei, gente. Eu pensei que era dois suquinhos de coisa só. Meu Deus, meu coração parou. McDonald's nota 10 em atendimento. Super amáveis. Gostei, vale a pena. Ai, veio dois McLunch felizes. Dois McLunch felizes. Então, no Mac a gente pegou dois suquinhos de maçã orgânico e dois McLunch felizes. Deixa eu ver o que tem dentro. Ah, veio batata frita, veio um hamburguinho e veio um brinquedinho. Ai, que legal. Legal pras meninas, eu vou comer uma batata. O nosso veio... O que veio do teu, mãe? Ah, veio um bichinho, não sei o que é isso. O nosso veio um nugget e batata frita. Aqui veio um hamburguinho. Ah, o seu veio um hamburguinho, vamos dividir, gente. Ah, gente, até gostei, eu gosto de nugget, gente. Bom, então eu como um hamburguinho, vocês comem os nuggets. Oh, é pra dividir, meninas. Ai, eu já tava querendo comer o hamburguinho sozinha. Toma, vou pegar. A gente já vai comer aqui, que é o desafio real. E a gente... Não, só isso, são duas horas da tarde. Toma. Bom? Bom, pessoal, a gente tá voltando aqui. Ó, dos dois suquinhos de maçã, a gente tomou um. Sobrou um, porque não é muito bom. A gente não gosta muito de suco de maçã. Só quem gosta é bom, né, maçã? E a gente dividiu os McLunch Feliz. Quanto foi? Deixa eu mostrar a notinha, quanto foi? Nove, pô, saí. Tá aqui? Bom, então foi... Eu não sei... Calma aí. Nove dólares e trinta e cinco. É tipo um chaveirinho, ó. Aí você puxa aqui o botãozinho, ó. Não, fica no pezinho. Deixa eu ver. Sei lá, filha. Você vai no pão. Toma, então. Bora, então a gente vai ainda pra outro drive-thru, porque a gente ainda tá com fome. A gente é gulosa, né? Eu sei. Tudo bem. Eu aceito. Podem julgar o quanto quiserem, eu sei que eu sou gulosa. É uma cabeçona. É uma cabeçona. Bora. Meninas. Oi. Oi. Querem comer mais? Sim. Onde a gente vai? Taco Bell. Bom, esse é o Taco Bell que a gente tá chegando. E a gente vai pedir a mesma coisa que aquele carro da frente ali tá pedindo. Vamos ver se a gente vai ter sorte agora. Bora lá. Seja muito calmo. Ai, cara, eu fiquei assustada. Bom, tamo chegando aqui. Vamos ver. Be nice, Agatha. Seja amável. Agatha pedindo. Vai pedir. Oi. Meu nome é Janice. Vou ajudar você. Oi. O mesmo pedido que a pessoa pedido que a pessoa pedido que a pessoa pedido? Sabe... Querem ver. Essa é a mesma ordem que a pessoa em frente de nós tem, por favor. Você quer sair em ordem? Sim, por favor. Gente, a pessoa não falou nada, não falou o que é a ordem, ainda bem. O que vocês começaram a rir? Eu me assustei, a mulher falou muito alto. Não beijam, obrigada. Obrigada. Você está com 5 metros. 5 metros. Uma garrafa de uma bebida. E... Ai, vai ter tipo uma sobremesa, parece. Olha lá, um slush. É um slush? Olha aqui! Uau, vai ser bom! Você não vai comer. Eu não sei se você vai comer alguma coisa. Eu sabia, eu sabia. Eu vou comer o slush, eu não vou comer o... O... Mas não é a mesma coisa que eu sempre gosto. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Mãe, segura aqui. Obrigada. 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 Ai, ela tem uma vozinha bem... assim... de criança. É parecido com a raspadinha que a gente toma lá no Brasil. É tipo suco congelado batido no liquidificador. É, tipo... Bom, no Taco Bell a gente gastou 6 dólares e 92 centavos. Mais barato até agora. É. 6 dólares e 92 centavos. E a gente não come. Veio um slush, que é tipo uma raspadinha. Já vou dar para as meninas. Então... Veio dois slushes? Uau, veio dois slushes. Dois sucos. Veio... Olha só. Um... Um taco com carne de porco dentro. Olha... Deixa eu mostrar para o pessoal, gente. Calma. Eu vou comer só o frango. Eu não sei se é porco ou é frango. E o cheiro está uma delícia. Toma. Já vou dando. Veio muita... Veio muita coisa por 6 dólares. Aí veio aqui... A mesma coisa. A mesma coisa do outro lanche. Veio dois desse... Com carne no meio. Toma, Carol. Toma, Agatha. Toma, Agatha. Toma, Agatha. E... Ai... Veio dois... Duas bolinhas fritas. Tipo bolinho de chuva. E aqui veio um taquinho de... Carne moída com queijo. Para o próximo... Agora talvez a gente vai encerrar com café. Porque a gente vai no Starbucks. Vamos ver aqui o que eles vão pedir aí. Eu fiz uma boca vermelha. Do slush? Eu vi. Ah, eu também. Mas tu gostaria disso. Não mostra a língua pro pessoal. Nossa, né? Ai, mas não tem ninguém não no drive-thru. Então a gente vamos esperar um pouquinho. Não tem ninguém pedindo. Não tem ninguém pedindo no drive-thru. A gente vai lá. Acabou de chegar uma pessoa no drive-thru. Então eu vou fazer a volta. Ah, hey. Ah, can I get the same order that the person in front of us got? Ma'am? Can we get the same order that the person in front of us got? Não fala, não fala, não fala. Are you trying to go? Yes. Oh, so you want to... No, no, don't tell us. Don't tell us. It's a challenge. Oh, it's the... Ma'am. Okay, okay. It's going to be $2.99. Yeah, so... Okay, thank you. Hey. It's going to be $2.92. I don't want to pay you $11. What's this for? What's this for? What's this for? Oh, YouTube? Cool. Oh, he's asking if we're doing a challenge for YouTube. Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you. So sweet. Oh, you have to wait for the order, right? I paid and went away without the order. I think it's only one, right? No problem. If it's just one, we divide. Thank you. Have a nice day. It's coffee. How much he said it was? $2.92. $2.92. Ah, $2.92. It's coffee, guys. It's coffee. It's coffee. I thought it was a cappuccino. It's okay. It's a triple espresso. And the car was smelling the coffee. That's delicious. Can I drink, guys? Can I drink? We're very hungry. Well, here at Starbucks we closed with coffee. How much cost the coffee? $2.92. $2.92. $2.92. Let me show you the size of the coffee. Rápido. Antes de que venha mais carros. Please, please. Oh, my God. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. It's hot. Well, guys. There came a coffee triple espresso. It's hot. But I'll try it. It's hot. It's hot. Oh my God. I thought it was hot. It's really bad. Let's see. Carol. I swear. It's the same thing that you put five cups of coffee. You're going to put half cup of coffee. And you're going to wash a cup of water. It's too hot. It's a porvita. It's like. Or better, it's a bomb to keep you awake. Ah, valeu a pena. Foi o nosso challenge. O nosso desafio. Carol, eu não vou. Não, agora acho que eu vou até tomar o apple juice para tirar o gosto do café. Bom pessoal, então a gente vai terminando o desafio por aqui, pedindo tudo que a pessoa da frente pediu. Até agora, o meu favorito foi o Taco Bell. Agatha, qual foi o seu? O McDonald's. Da Agatha foi o McDonald's. E o da Carol? Taco Bell. Bom, então Taco Bell ganhou 2x1. E a gente foi no Burger King também, mas fomos mal atendidas. Talvez eu coloque um pedacinho do vídeo, mas eu não sei se vou colocar. Então é isso. Deixo vocês por aqui. Obrigada por assistir. Deixem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. E também deixem dicas de mais desafios para a gente fazer. Um beijo. Até a próxima. Coraçãozinho para vocês. Vocês estão aqui. Já somos quase 800 inscritos. Valeu, gente. Até a próxima.